Vamos fazer um bolo de cenoura mais gordo impossível. Quem vai fazer esse bolo é minha querida fotografe panoreza, a Isabela. Como é que é esse bolo? Bom, a gente resolveu pão de cenoura não é suficiente, né Marinho? A cobertura de chocolate não seria suficiente também. Então a gente enfiou brigadeiro dentro da massa do bolo antes de assar. Ainda não é nem só isso. Esse bolo é receita da mãe da Isabela. Vocês sabem que receita de bolo de mãe é o melhor bolo do mundo. Então você sabe que vai ser muito bom. Então antes de ver como é que é essa receita, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Aí você tem algumas dicas pra vocês deixarem o teu bolo tão bom quanto o da mãe dela. Então, né? Escutem. Bom, a primeira coisa é que a gente fez o brigadeiro com cacau, porque eu não gosto de coisa doce. Mas você pode usar a sua receita de brigadeiro. É só porque, como o Marinho não tinha receita no canal de brigadeiro ainda, tá aqui pra vocês. Vocês acabaram de assistir. A última dica é que a minha mãe coloca um pouquinho de leite no começo, antes de começar a misturar a farinha e a mistura do liquidificador, igual vocês viram aí. E depois coloca o leite no final pra acertar a quantidade de massa. Óbvio que a receita que a Marina vai te passar já tá com a quantidade de leite que você precisa. Mas aí você põe... Exato em gramas, galera. Balança. Ó lá em cima, ó. A gente fez uma doença, você sabe, né? Pode ser. E agora a gente vai ainda fazer uma calda de brigadeiro pra jogar por cima desse bolo. Ó, é porque, né? Já tamo aqui. Eu acho que... O melhor coisa é uma amiga que te conhece e empilha a gordice. Uma não é bastante, ela coloca três. O melhor coisa é uma amiga que te conhece e empilha a gordice. E esse é o nosso bolo recheado e coberto de brigadeiro. Não dá pra ficar melhor, né? Não, é... Realmente eu acho que a gente se superou, assim, nesse bolo. Tá top. Tá top. Se você tiver alguma outra ideia de bolo que a gente poderia empilhar brigadeiro, comenta aqui embaixo. Eu acho que todos esses bolos, se você empilhar brigadeiro, vão ficar melhor. E aí um vai falar, ah, não, brigadeiro nesse bolo não, né? Será? Estou pensando, mas eu acho que não. Imagina um bolo gelado de coco com brigadeiro. Tem essa receita ali em cima, tá, gente? Falando nisso, eu fiz uma receita lá no canal da Isa de Red Velvet Cheesecake Bar. Que o nome é complicado, mas é super fácil de ver, é uma delícia. Se vocês querem ver, clica ali no card lá em cima e se inscrevam no Fotografão na Mesa, clicando aqui, ó. Já tá rolando de especial de Natal. É, eles são, assim, muito mais agilibrados. Só com gordice, a gente consegue ver na palestra. E mesmo se você não gostar de Natal, clica, porque olha esse cabelo. Pra seguir a Isa e o Felipe do Fotografão na Mesa, que é esse canal maravilhoso. Tem todas as mídias sociais aqui na tela. E pra me seguir, vocês já sabem, tá tudo aqui. Então, se gostou, dá um like, se inscreve no canal e volta sempre. Tchau! Tchau!